Música Sofia Arruda e Tiago Aldeia reencontraram-se 14 anos depois de terem contrassenado na série Juvenil da TV. Veja as imagens. A televisão juntou-os em 2003 e o teatro voltou a reuni-los em 2017. Tiago Aldeia e Sofia Arruda voltam, 14 anos depois, a trabalhar juntos. Os atores, que interpretaram Rodas e Lara na primeira temporada de Morangos com Açúcar, estão a contrassenar na peça Mais Respeito que Sou Tua Mãe. Tiago e Sofia publicaram uma fotografia nas redes sociais, na pele das personagens da peça protagonizada por Joaquim Munchique. 14 anos depois o Rodas e a Betinha juntos outra vez, agora no Villarete, em Mais Respeito que Sou Tua Mãe, escreveu o Tiago Aldeia no Instagram. Dezenas de caras conhecidas passaram pelos diversos elencos das nove temporadas de Morangos com Açúcar. Muitos fazem parte da elite televisiva atual casos de Rita Pereira, Cláudia Vieira, Pedro Teixeira e Sara Matos, mas muitos acabaram por cair no esquecimento. Sofia Arruda, que antes de Morangos já tinha participado na série Super Pai, e Tiago Aldeia, mantiveram presença assídua tanto no pequeno ecrã como nos palcos. A atriz de 29 anos integra atualmente o elenco da novela da SIC, Amor Maior, tal como Tiago Aldeia, de 31. Allaigas a letra em undo Play Fiải. Alô Transparência e True Bad. ARO... 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 E aí